Você pode estar no pior momento, mas não deixe de honrar a Deus. Você não está onde queria, mas está onde Deus quer. É o que você sonhou, mas é o que Deus sonhou para você. E você vai cumprir os propósitos dele. Para você, não depende só de Deus. Vai ter que encaixar a disciplina em sua vida. E é o que você pensa aqui. A disciplina não precisa ser final de semana. Você está feio, você está chovendo. O resultado em sua vida, você tem que fazer. Tem que manter consistência. Independente de qualquer coisa que acontecer na sua vida. Fora atrás. Não importa o tempo que vai levar a força que você vai conseguir. Tamo junto. Não importa o tempo que vai levar a força que você 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 vai levar